O aviso de saída da faixa de rodagem utiliza uma câmera dedicada e avisa o condutor caso este passe um traço contínuo ou descontínuo na estrada sem acionar os pisca-piscas. O condutor é alertado por um aviso sonoro e o indicador do traço ultrapassado passa a vermelho no quadro de instrumentos. O sistema é ativado a partir dos 70 km hora e se forem detetadas linhas na estrada. Isto é ativado a partir do ecrã multifunção.